É, quem vem lá, mais um papo de tarde, às 16h30, é, já deixando aqui um grande salve para o Mestre Xotocan, é, Mestre Xotocan aqui na área, Mestre Xotocan, o guerreiro de laje, é, Mestre Kib, meu querido, Mestre Kib, um abraço, seja bem-vindo a mais um papo de tarde, às 16h30, Mestre Kib, que é da CDO oficial de São Paulo, é, Santa Cecília, CDO Santa Cecília, Mestre Jacob, meu querido, boa tarde, Pai Francisco Motubá, meu velho, Motubá, seja bem-vindo, Pai Francisco, Monitora Elisa, é, aquele abraço, Peninha, guerreiro, está por aí, né, estou lhe vendo por aqui, meu rei, Peninha, grande abraço, Quebra o coco, Cabeção, Mestre Cabeção, já se encontra por aqui, é, Rayane, é, Rayane, é, Rayane Lima, né, abraço, guerreira, seja bem-vinda, é, 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 é desse jeito, É, olha, Pai Francisco, estou chegando por aí, viu, é, estou indo para Rondonópolis, deixa até me passar esse período de Coronavírus, tudo aí que eu estou chegando por aí, é, É, cabelo, é, cabelo lá da CDO La Paz, seja bem-vindo cabelo mais uma vez aqui, meu amigo professor Beto Praia, já se encontra por aqui, é o nosso convidado, é, vocês vão saber tudo daquela região ali de Natal, na área da Ridinha, é, comunidade da Ridinha, praia maravilhosa, é, uma ponte espetacular, ponte turística em Natal, hein? É, professor Beto Praia, vocês vão ver, o homem é fera, é, hoje nós vamos filosofar bastante, porque tá chegando o professor Beto Praia, é, Jackson, meu querido, seja bem-vindo ao Papo de Tardas 16h30, Alisson Guerreiro, é, tá por aqui o Alisson, o Osto, meu querido, do Cabo de Santo Agostinho, meu amigo do Badili, acabou de chegar, Olha que eu tô esperando esse meu guerreiro do Badili, é, que vai vir pra cá, pra região de Cucaú, Aldeia, é, tá trazendo os equipamentos aqui da TV, articapo, é, Badili, é, estamos recebendo o patrocínio do Guerreiro Contra, Mespinguinha, Cabeçom É Terra de São Salvador Contra Mestre Camelo, seja bem-vindo Mestre Pandeiro, guerreiro Aquilaxé Aquilaxé Da Articapos Procura seguir a gente lá no canal da Articapo no Youtube Tá? Procura nós lá Articapo no Youtube Ojoara, olha aqui O presente de Ojoara É das cabaças em fibra Quer tudo em cabaça em fibra? Procura o Ojoara Cabaça, cachixi Congas É, ele faz tudo em fibra Tá? Recorreco, agugou Procura o Ojoara Ojoara em Parnamirim, Rio Grande do Norte É É, mandando um abraço pro meu amigo Contra Mestre Charuto A Estrutora Fênix A Estrutora Fênix é lá da cidade de Cidrolândia É, Mato Grosso do Sul Mandar um abraço também pro meu Estrutor modelo Da CDO Aqui da UANA Abraço também pro Alemão De Areia Branca É, Rio Grande do Norte Um abraço pro Professor Bodão É, cidade de Corumbá Cidade Branca Desse jeito Um abraço também pro Contra Mestre Pantanal Da CDO Mato Grosso do Sul Mestre Celso, meu querido Aquele abraço também É É, o Ojoara tem mesmo Ojoara tem birimbau portátil Em três partes Você consegue comprar o birimbau do Ojoara Ele é em três partes Tem em três partes E tem em duas, né Contra Mestre Camilo Tá aí Dando esse alô pra nós Né E hoje tem aniversário Tem Hoje tem aniversário Mandar um abraço Para o meu Ó, não Vou Espera, espera um pouco Vou deixar ele por último Deixei ele por último Mandar um abraço aqui primeiramente Pro Italin É, Ítala Pra Ítala Vita Mandaré O meu amigo Fernando Do Cabo de Santo Agostinho Mandar um abraço Pra o meu amigo Fernando Do Cabo de Santo Agostinho Ele que é um grande defensor Das causas sociais Na cidade do Cabo Luciene Prado É, Luciene Prado É uma quilombola Guerreira Retada Da comunidade De Furnas do Dionísio Comunidade Furnas do Dionísio Quilombo É Um grande pintor Da cidade do Cabo de Santo Agostinho João Brito É, mandar um abraço também E dar os parabéns A João Brito Agora Olha Eu vou preparar O bolo E esse bolo Eu vou mandar Entregar Pelo meu Amigo Contra a Mestre Pindinha Que tem A sua sociedade Lá no Bar de Lia Ele vai entregar O bolo de aniversário Pro Mestre Moleque É Mestre Moleque Está completando Ano hoje Felicidade Mestre Moleque É Parabéns Paz Luz E alegria Neste coração É Mestre Moleque Mestre Moleque Está completando Ano hoje É Felicidade Mestre Pabllo Seja bem-vindo Contra Mestre Bombinha É Aguardando Contra Mestre Bombinha Também Vai ser um dos nossos Entrevistados aqui É Estou esperando ele nos agendar Lá no cais da Bahia Não pode mais se passar Na roda da capoeira Lá e lá e lá Lá e lá Chegou ele Professor Beto Praia A maior satisfação Está aqui com o senhor Tendo a honra De entrevistar Um dos nossos diretores Aqui do Arcapo Né Esse guerreiro Que nos passa Sempre boas ideias Energias E boas vibrações Para nós estarmos aqui No dia a dia Nessa labuta Professor Beto Praia Seja bem-vindo Meu guerreiro Valeu Meu grande É recíproca É verdadeira É um prazer Estar com O nobre Mestre Lamartini Satisfação Meu negro Eu sou Beto Praia Ele nos acompanha Desde as primeiras Películas Eu posso dizer assim Dos primeiros E a gente foi Agariando dele Algumas ideias Alguns projetos Que ele foi pensando E a gente foi colocando Nas nossas filmagens E só nos fez Crescer Junto Porque o trabalho Dessas filmagens Que nós estamos fazendo E do próprio Arte Capo Que é uma realização Do Arte Capo É um trabalho coletivo Como eu já venho Conversando com o professor Beto Praia Alguns dias Aí atrás Então está aí O Beto Praia Professor Beto Praia Esse grande guerreiro Da Arredinha Rio Grande do Norte Valeu E diga-se de passagem Nobre amigo Agora No dia 23 de junho Amanhã A Arredinha Faz 417 anos Foi fundada Em 1603 Eita Um ano Um ano mais nova Do que é a cidade do Natal Olha só É Professor Beto Praia Mas professor Olha É como eu falei Toda a nossa equipe Tem a honra E o prazer De tê-lo Né Pra quem eu falo Da Arte Capo Eu falo do seu nome Né Não só do senhor Mas do nome do mestre Cabeção Também Que faz parte dessa equipe Pô Um abração Um abração Pro meu grande amigo O Bal O mestre Bal Que eu chamo o Bal Carinhosamente Né O mestre Cabeção Um grande abraço Pra esse nobre aí Viu É E Já falar aqui Pros nossos telespectadores Aqui do programa Que A gente foi montando A equipe online Né Porque Nesse período de pandemia Não tinha como A gente montar a equipe Sim 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 Com certeza Né A gente montou Essa equipe online Tem outros Tem outros Personagens também Que vão chegar Junto a essa equipe Com o nosso amigo Do Badli Que a gente fala Que a gente fala Todos os dias Aqui Sim Sim Porque ele é Ele é quem Quem transporta Nós pra todos Contelar É ele Pode crer Pode crer Não é? Então assim Outros personagens Virão A gente vai A gente tem fé Nos nossos dias Todos Todos os nossos divinos Pra que a gente Consiga sair bem Desse momento Que o mundo Está vivendo Pra que a gente Possa reunir Essa nossa equipe Né Porque Como eu falei A gente foi montando A equipe online Né Mestre Mestre E é uma satisfação Incrível Aqui De Natal Só ter duas pessoas Que você observou Eu e o Cabeção Né Uma satisfação Incrível Cara Você é show Não é à toa Que somos conterrâneo É Tem essa também Né Mas o senhor Vai falar isso Pra nós E já que o senhor Já tocou nesse ponto Eu já gostaria De fazer a primeira Pergunta A esse nosso diretor Que também é o primeiro Da equipe A ser entrevistado Aqui No programa Da Arcapo É Primeiro Manda aí Meu irmão Já perguntar assim Quem é o Professor Beto Praia Na comunidade Da Ridinha Esse capoeirista Pai Família Professor Quem é o professor Beto Praia Bem meu amigo Olha O que eu tenho a dizer É o seguinte Por volta de 1987 Finalzinho de 87 Pra início de 88 Chega aqui na Ridinha Eu sempre dava umas carreirinhas Na praia E treinava com um amigo meu Chamado Êxodo Certo? Só que nós treinávamos Karatê Então apareceu um camarada Chamado Osmar Que por incrível que pareça Era um dos discípulos Do mestre Divaldo E esse cara achou interessante E por aí vai Começou a dar um estoque De capoeira pra gente Aí começamos a treinar Capoeira com Osmar Aí por volta Aí a gente treinou A faixa de uns 3, 4 meses E ele foi Disse pra rapaz Eu preciso apresentar A vocês o meu mestre Que ainda não era mestre O mestre Divaldo Foi consagrado mestre Agora muito recentemente Em relação A questão de anos Então ele foi Falou pra Divaldo Quando um belo dia Chega ele e o Divaldo Aí o Divaldo me conhece Estávamos eu e o Êxodo Ele conhece e tal E comecei a treinar Com o mestre Divaldo De finalzinho De 87 pra 88 Daí eu comecei A fazer aula Com o mestre Divaldo O Êxodo desistiu Viajou Por sinal Eu fiz uma cantiga Em relação a Eu, ele e o mestre Divaldo Aí viajou Pra outra Comunidade E eu fiquei fazendo aula Com o mestre Divaldo E até hoje Estou com ele Com um detalhe Eu passei um tempão Parado da capoeira E por motivos de estudo Certo? E quando apareceu aqui O meu querido amigo Que era o maior benzão do mundo O mestre Júnior Aranha E me incentivou E eu findei na escola dele Passei alguns anos por lá Ele me consagrou professor O que eu já era Já lá com o mestre Divaldo Que um certo tempo depois O mestre Divaldo Me autorizou dar aula E eu trouxe a capoeira Pra ridinha Um detalhe bastante interessante No contexto capoeira Na redinha Somos Eu que trouxe a capoeira Acho que um ano Um ano e meio depois Veio um menino chamado Collo Que era aluno do mestre Deus Amar E do mestre João Capoeira Que é daí de Pernambuco Certo? Por sinal Parece que da cidade paulista Né? Aí É O João Capoeira Então O Collo Chegou aqui Pra dar aula Aqui num centro espírita Chamado Centro de Umbanda Algum de Ronda E começaram Eu dava aula Num local chamado Canacauã Eu fui Fui o pioneiro Então Quando ele chega aqui Começa a dar aula Nesse centro e tal Tivemos pouco contato Apesar de que O Collo Era meu amigo Certo? Era e é Porque é evangélico E nunca mais eu o vi E depois Chega o mestre Deus Amar O mestre Deus Amar Chegou no mesmo local Onde o Collo Dava aula Ele assumiu as aulas Certo? E começou a dar aula Dava aula O mestre Deus Amar Num centro de Umbanda Algum de Ronda E eu dava aula Neste Canacauã Que depois passei Com a escola do estado Depois Veio o Contra mestre Lua Que é Aluno deles Certo? Então o contra mestre Lua Começou a dar aula Alguns anos depois Veio o mestre Júnior Aranha E Logo após Outros anos Após Veio o Mestre Cafezinho Então a história da Redinha Tem esse contexto Primeiro O Beto Praia Não me enaltecendo Por a questão Porque se não fosse Eu teria sido outro Não é isso E Depois o Collo Depois o mestre Deus Amar Depois o Lua Logo após Vem o Cafezinho E depois o mestre Júnior Aranha Que Por sinal Eu fui pra escola dele Eu estava parado Um certo tempo Fala Eu acho muito bacana Conhecer Um pouco Dessa história da Redinha E ver que teve Esses grandes nomes Para o momento Para a comunidade Porque Cada pessoa Que vem a contribuir Com a comunidade Para mim É um grande nome Porque está trazendo Seis saberes Para fazer uma troca De saberes Com a própria comunidade Porque a gente Não só leva o saber A gente também Consegue receber Da comunidade Sim Então eu acho isso Muito Eu acho isso Muito interessante E muito bacana Ver que a Redinha É um bairro Desse aí Que é um bairro Maravilhoso Eu aconselho A todo mundo Conhecer Eu indico Teve essas Grandes contribuições Como ainda tem Grandes contribuições Sim Sim Então eu fico feliz Em ver Uma outra vez Aí na Redinha Eu conheci Um senhor Eu acho que ele Estava lidando Com uma questão De um bumba Meu boi Uma coisa assim Aí na Redinha Foi até o mestre Cabeção Que me levou Ele estava dando aula Ele tinha um pessoal De uma brincadeira De bumba Meu boi Eu achei muito interessante Sabe Então é um bairro Maravilhoso Um bairro recheado Na questão Da cultura popular Sabe Então eu já Parabenizo A todos Que passaram E ainda estão Por aí na Redinha Contribuindo Sim Sim Mestre Tem mais um detalhe Aqui na Redinha Por incrível que pareça Poucas pessoas sabem Mas há um tempo atrás Tinha um coco Você conhece Tinha um coco Que era Quem comandava Essa história do coco Era um senhor Que ainda hoje é vivo Já está bem velhinho O senhor João Que tem uma característica Um tanto quanto indígena E tinha coco Aqui na Redinha Tinha alguns Alguns fogredos Populares Bastante interessantes Por exemplo Na festa Da Noção dos Navegantes Que é a padroeira daqui Certo? Já tinha capoeira Você acredita? O pessoal Vinha e fazia capoeira No palanque Só que Eram pessoas Que nós não conhecíamos E um certo tempo depois A gente veio ver Que aquela história De capoeira Era uma coisa Bem Ninguém conhecia na Redinha Aí eu chego E trago a capoeira Para a Redinha Fui bastante criticado A data da festa A data da festa Normalmente A festa da padroeira Aqui é o último Domingo de janeiro O foco central Certo? Tínhamos aqui A festa do cajueiro Era uma semana Antes da festa Da santa Como o pessoal Costuma dizer E a festa Do A festa Do Nossa Senhora Dos Navegantes Que é Sempre foi De Vida Maré O último domingo De janeiro Por que De Vida Maré? Porque há um encontro De duas procissões A do Mar e a de Terra Então justamente Esse período É o período Em que as duas santas Se encontram Uma que vai Pela Terra E outra que vem Pelo Mar Então é o período Onde o mar A maré está alta Que conseguem Atracar No trapiche Como eles chamam Costumeiramente Aqui, né? Muito bom É uma festa Que eu vou querer conhecer Gostei Me interessei muito Está convidado Está convidado Para vir A minha casa Para passar o dia E Certo? Vamos Hoje Com certeza E já aproveitando Aqui Mandar um abraço Para esses apoiadores Culturais Que é o Espeto Tradicional Delivery Da cidade de Rondonópolis Galera Chegando em Rondonópolis Procura lá O Rafael Santos Com o Espeto Tradicional Delivery Descendo para Caporã Cidade de Caporã Cidade de Caporã Paraíba Bairro do Mutirão J.A. Mercadinhos Procura lá O nosso amigo André André Silva E Josinete Temos o Ateliê Manubi Na cidade do Cabo De Santo Agostinho Procura lá A Manubi É É Cidade maravilhosa Terra de Pizom Onde chegou Pizom É Procura também O LP Modas LP Modas Em Tamandaré Região Chegando aqui Em Cucaú Esse distrito Maravilhoso Procura o LP Modas Do nosso amigo Léo Souza É E já deixando aí Um abraço Para todos Que estão chegando aí Né Já Dei essa paradinha Principalmente para dar Esse abraço aí Para Luiz Carlos Ribeiro Santana Que está por aí É o nosso guerreiro Da cidade de Campo Grande Um baiano Lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul É Mandar um abraço aí De toda a equipe Arte e Capo Luiz Para você Entendeu E a todos Que estão aí chegando É o Rosébio também Que está por aqui Está chegando Meu querido Professor Beto Praia Já querendo me fazer A segunda pergunta Manda aí Meu irmão Como O senhor se vê Em meio Aos versos Em meio As poesias Em meio Aos cordéis Esse professor Que tem essa criatividade Enorme E essa facilidade De filosofar Meu filho É o seguinte Ó A vida É um eterno Passar E passamos Pela vida Filosofando Brincando Com as letras Uma das coisas Mais difíceis Que as pessoas Deveriam ter consciência É a arte de escrever Ler Ler Muita gente lê Mas escrever É uma arte difícil Para caramba Escrever Digamos assim É uma coisa Que Você tem que ter carinho Sensibilidade E firmeza No propósito Do fazer É assim Que eu defino A questão De escrever Eita É isso aí É isso aí Para mim é mestre Para mim é mestre Eu sempre falo Menos Menos Para mim é mestre Olha Antes da gente Para a terceira questão O que é que o senhor Nos escolhe Para nos falar Em termos de Um verso Uma poesia Ou um conto Ou um cordel Meu amigo Eu diria o seguinte Tem o Bully Bully Que falou muito Do mestre Bimba Você sabe Dentro dos seus versos Dos seus cordéis Eu busco assim Algo bem simples Para falar da capoeira É simples Busquemos Um nobre Estimado Mestre Camisa O homem Tem manha Tem ginga E tem malícia Para falar da capoeira Para falar da capoeira Num contexto geral Para mim Seria assim Um Bimba Um segundo Bimba Porque Ele transformou a capoeira Como diziam Dizem Contam os livros Que o Bimba Dizia o seguinte Que Eu formo aluno Então cabe aos meus alunos Expandir a capoeira A sua maneira Então o Camisa Fez isso Não desmerecendo Claro Não desmerecendo Os outros alunos Do Mestre Camisa Tem muitos alunos Ilustres Um dos quais Eu quero muito bem Que é o Mestre Deputado Certo Mas o Camisa É implacável O Camisa É com PH Me perdoe a expressão Sim É realmente Ele é um capoeirista Muito inteligente Todos nós sabemos disso Porque está aí O grande trabalho A obra que ele fez Está aí E vai ficar Para a eternidade Essa obra Exatamente Porque o homem Empata Mas a obra fica E veio Dentro do grupo Senzala Você sabe Que a gente sabe A gente sabe Que dentro A questão Da capoeira O sistema De graduação Por corda Certo Veio lá Do grupo Senzala Quando o Fernando Que por sinal O Fernando É pernambucano Foi Rafael Paulo Flores E o Fernando Certo Rafael Paulo e Gil Então São três Três irmãos E veio o Fernando Que eles disseram Que seria A tríade da capoeira É Bahia Pernambuco E Rio É o Gil velho Que o senhor coloca É o Gil velho É Não O Fernando O Fernando é o Mestre Gato O nome do Mestre Gato É o Mestre Gato Porque ele é de Casa Amarela Exatamente Pronto Aí Quando o Paulo Diz Está feita a tríade Bahia Pernambuco Rio de Janeiro E quer queira Quer não As pessoas Questionam bastante Essa questão Da graduação Por corda Há uma certa Dúvida Entre as pessoas Um sabe Um disse-me-disse Mas quer queira Quer não Quem criou A graduação De capoeira Por corda Foi o Grupo Senzala Certo Aí depois que o Camisa Saiu do Senzala Ele criou o Abadá Mas foi o Grupo Senzala Que criou a graduação Por corda Depois veio a questão do cordel Que foi uma reunião Que houve no Circo Voador Com todos os mestres No Circo Voador No Rio de Janeiro Mas prossiga aí Meu nobre Olha Um dos nossos Amados Da equipe Um dos nossos amados Da equipe Da Arte Capo Que mora em Mato Grosso do Sul Que é o Luiz Carlos Ribeiro Santana Ele é advogado Músico Compositor Ele já tocou Com o Naná Vasconcelo Carlinho Brau Ele está aqui colocando O seguinte Que ele Por ser baiano Ele conhece A festa Do Bom Jesus Navegando Na Bahia Aí ele está perguntando Assim Para o senhor Como é Essa essência Da festa aí Porque ele lá sabe Como é a proporção Da festa E aí Como é que é a questão Da devoção Das pessoas Abraçam mesmo a festa Como é que é Aí na cidade Meu querido Aqui na Redinha Nós temos a questão Como eu havia falado A questão da festa Nossa Senhora Dos navegantes Certo Como aqui Essa questão De religiosidade Parte muito Para o catolicismo E não Para as questões Para as questões De religiões afros Certo Aqui O foco A este querido amigo Aí O foco aqui É a festa De nossos senhores Navegantes Certo Que é justamente Como eu havia falado É no final de janeiro O último domingo De janeiro Por questão De maré E por questão De ser Uma mesma santa Mas uma que vem Pelo mar E outra que vem Pela terra Quanto a essa questão Do bom Jesus De navegante Eu creio Me perdoe o amigo Eu creio Que seja especificamente Na Bahia Bahia né Olha O mestre Irani O mestre Irani Que está aqui Nos assistindo Está lhe mandando Um abraço Também Outro mestre Ele está colocando Aqui que o mestre Gato Morou em Areia Branca Também Chegou a morar Em Areia Branca Aqui no Rio Grande do Norte O mestre Gato Professor Manda um grande abraço Aí Eu me perco Vai Manda um grande abraço Para o meu amigo O mestre Irani Eu conheço o Irani Faz a faixa De uns 25 a 30 anos Este cabra aí Este chamado aí Mestre Irani Um abração Mestre Diga aí É o mestre Mestre Relâmpago Né É As meia lua Olha Pouca gente sabe O apelido de Irani Na capoeira É justamente isso aí Relâmpago É As meia lua Que só Jesus Dá misericórdia Olha E a meia lua De frente Era não É uma Tijolada Mas Provinha Mestre Querido É É isso Olha Meu amigo Professor Beto Praia Fale pra nós aí Que a gente já escutou Logo no início Do senhor Ser pernambucano Como foi esse seu Translado de Pernambuco Para Rio Grande do Norte Meu amigo A minha mãe Era empregada Doméstica E na época Em que eu nasci A patroa dela Estava lá Em Pernambuco Certo E nós tínhamos Uma prima lá Prima de família E tal Então Quando ela entrou Em trabalho de parto Ela foi pra casa A prima dela E me teve Aí em Jardim São Paulo Em casa E fiquei Ela Prosseguiu O parto Normal O É O período de resguardo Certo E quando ela voltou Pra casa da patroa Eu fiquei com minha prima E fui criado por aí Certo Aí um certo tempo Depois eu voltei Vim pra Natal Ela me 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 Deixou com a Tia dela Depois eu voltei Pra Recife E ficou nesse Aí por volta De Quando eu estava Com uns 16 anos Vim de vez Pra cá Mas vez por outra Eu vou a Recife Porque eu ainda tenho Família de Recife Minha família aí De Aí Está Hoje mora No Em Paulista Né No No Pau Amarelo Certo Mas já moramos Em Já moramos Em Abril e Lima Moramos Em Itapesuma Moramos Na cidade universitária Em alguns Dos cantos Aí de Recife Por sinal Na Cidade universitária A gente morou A faixa De 18 anos Aí eu fiquei Entre isso aí Quer dizer Eu sou Eu sou um Pernambucano Naturalizado Norte Rio Grandense É A terra do Camarão Né Os portos iguais Sim Sim A terra do Camarão É A terra do Camarão É E pras pessoas Que não entendem Que tem esse nomezinho Porto igual Porque é questão indígena Né Exatamente É Tupi Guarani Guarani Os índios Da época E da região Da época Qual era O nome O Felipe Camarão Né Que é justamente O Jerônimo de Albuquerque O Felipe Camarão E outros mais Eu não sei muito detalhar Essa questão histórica Eu não sou muito Vale salientar Que eu não sou muito Chegada à questão De história Não Certo Mas Diz-se que Essa questão indígena Foi Justamente no período Da primeira guerra E tal Quando fundou Forte dos Esmagos Por sinal Um detalhe Bastante interessante Na segunda guerra mundial O presidente Roosevelt Dos Estados Unidos Esteve aqui Na Ridinha Num avião Daqueles aviões Planadores Que descem na água Esteve aqui Em frente Do Ridinha Club Foi Uma questão De Onde eles fizeram Uma pacificação Um acordo de guerra Primeira guerra mundial A pacificação Dos Estados Foi feita Aqui na Ridinha Por incrível Que pareça Pouca gente sabe disso Mas foi O presidente Roosevelt Esteve aqui Olha O mestre falou Que o senhor já tem O cartão de cidadão natalense Viu? Com certeza Valeu Olha Meu amigo Professor Beto Praia Agradecendo Mais uma vez A sua participação Nós temos Essa ideia Do Papo de Itá Que é esse programa Que é um programa De meia hora Onde a gente bate Esse papo Joga essa bola Bem rápido Para que o nosso Entrevistado E a gente teve O prazer De ter o senhor Um dos primeiros Da equipe Do Arte Capo A ser entrevistado Aqui A gente vai ter Outros momentos Com os demais Da equipe E outros com o senhor Com certeza Sim E já deixando Esse abraço E gostaria Que o senhor Deixasse uma mensagem Aqui Para todo esse Essa comunidade Da Capoeira Para todos esses Cidadãos Terrestres Bem Lá vou eu Eu acho o seguinte Cara A Capoeira É uma arte maravilhosa É a arte De viver o corpo Não só No sentido Do contexto Da Capoeira Vindo do Pigarani Mas também No contexto Da contemporaneidade A Capoeira É a arte De viver o corpo É a arte De estar Vivendo A alegria De se movimentar Então Para todos Os capoeiristas E simpatizantes Eu mando Um axé Aquele axé Forte Para todos Os capoeiristas Que essa arte Não deixe De sobreviver As atribulações Da vida Que é essa famosa Covid-19 Que está aí Muito marketing Muito marketing Em cima Dessa moléstia Mas Que seja A capoeira A arte Das artes Será É É Ser essencial A todo O contexto De viver O corpo E de viver A vida Isso é capoeira Olha Eu quero deixar Um abraço Aqui também Quero deixar Um abraço Aqui também Para o Mestre Pastinha Que está aqui Nos assistindo Para o Coala Da CETB Está aqui Nos assistindo Para o Coala Também que está aqui E para o senhor Professor Beto Praia Eu quero cantar assim Ogum ajo E maro Tem uma cantiga, Mestre? Vale Mestre, tem uma cantiga Que eu gosto muito Que por sinal É de um dos grandes mestres Da capoeira Que é o Mestre do Cano Preto Que é a cantiga Que fala Saruê Baba Ogum Saruê Baba Ogum Pate Corre Jace Jace Ogum Alaneji Malem Zambi Roche Que Abassa Dende Maru Dende Dende Maru Dende Maru Dende Dende Meu filho Ó Mestre Pandeiro O Mestre Pandeiro O senhor está junto É O Mestre Pandeiro Está mandando um abraço Aqui para a gente Pelo Mestre Givaldo O Mestre Givaldo Está mandando um abraço Pelo Mestre Pandeiro Para todos nós aqui Eu ia perguntar O Mestre Pandeiro O Mestre Pandeiro O senhor está junto Com o Mestre Givaldo Aí Se o senhor estiver junto Com o Mestre Givaldo Manda um alô Aqui para a gente Ok Um forte abraço No meu Mestre Givaldo Meu Mestre Sempre meu Mestre São duas pessoas Que eu tenho o maior carinho É o Mestre Givaldo Que me iniciou Através de um dos seus alunos E também o Mestre Júnior Aranha Tenho o maior carinho Por esse camarada Certo? Apesar de ter Saído da escola dele Continua sendo um camarada Que é do meu coração Mas A este Mestre aí O Mestre Givaldo O carinho É total O homem me iniciou Tudo que eu sei Sobre a capoeira Ele Em partes Ele sabe Foi firme e forte comigo E Um abração Para o Mestre Givaldo Um abraço Para o Mestre Pandeiro Para o Mestre Pastinho Para o Mestre Girani E para o meu amigo Mestre Índio O Índio Porra É do meu coração Um abração aí Para todo esse pessoal Um abraço O Mestre Givaldo Quando eu estou sempre em Natal Tenho a oportunidade De estar em Natal Eu passo sempre na casa dele Quando dá tempo E nos eventos de capoeira Que ele se encontra Eu sempre estou colado nele Fico por ali com ele Escutando Realmente O conhecimento do Mestre É muito gigantesco É Isso nos ajuda bastante É Gato branco Meu rei Basto e polêmico O conhecimento do Mestre Givaldo É vasto e polêmico Não é isso? É Pois é Bom, Mestre Neste de Sanambuco Meu irmão Deixa eu te dizer uma coisa Para mim É uma satisfação incrível Você ter me colocado Como um dos diretores Desse Arte Capo Que se observarmos Aqui dentro de Natal Só tem duas pessoas Eu e o Cabeção Um grande abraço Para esse camarada Mas Está aí nos assistindo Uma satisfação incrível Deu É Gosto É Para a gente É um prazer Ter o senhor Junto desse empreendimento Né O pessoal Está Está correndo atrás Para poder equipar A todos nós Né Estão correndo O Barro Cabeção Deu a ideia De uma mesa Comprar uma mesa De nove canais Os meninos Já estão organizando Uma vaquinha Para comprar Essa mesa De nove canais Já tem um material Que já chegou Que são os Rebatedores de luz Microfone Canhões de luz Então a gente Já está com toda Uma equipe Todos nós Quando eu digo nós É eu O senhor Cabeção O Cleito O Matuto O Charuto O André Todos nós Estamos envolvidos Nesse empreendimento Era isso Que eu ia lhe perguntar Agora Vou até Soltar o meu Vou soltar o meu Porque eu quero Soltar o filme Cadê meu irmão Cadê meu irmão Cadê meu irmão Não tem pra jogar mais Cadê meu irmão 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 o irmão que não tem pra jogar mais bem Axé, velho isso é uma curimba é uma curimba da Jurema que eu transformei em cantilha de capoeira exato, exato já deixei um abraço aqui desculpa aí eu ter feito essa entrada de berimbau mas eu precisava mostrar isso pra você, nós temos algo pra terminar, viu mestre você sabe antes de o senhor finalizar eu quero aqui mandar um abraço pra o Matutos Edições na cidade de Rio Formoso a capoeira channel a capoeira na internet mestre cabeção quebra o coco senhar calango artesanato, nosso mestre do artesanato do calango em Mato Grosso em Mato Grosso Rondonópolis tá então não deixa também de seguir a todos vocês de seguirem o Articapo o Articapo no Youtube procura também seguir o Mestre Pernambuco no Instagram daqui do Mestre Pernambuco vocês vão assistir o Papo de Tarde e logo mais pra frente no decorrer dos dias o Articapo vai estar também em outros Instagram como do Mestre Beto Praia o Cabeção do Luiz do José de outros a gente vai estar soltando ele pelo Brasil todo aí tá manda um abraço o Mestre Marcos o Estrutor Rugal Professor Miúdo Professor Saci manda um abraço também pra o Matheus Oliveira e o Mestre Nino Mestre eu gostaria aqui de encerrar com o senhor aí na cantoria e no tocando valeu e amanhã nós temos o Mestre Tuaçuna as 16h30 Mestre Tuaçuna aqui no Papo de Tarde 16h30 Mestre Tuaçuna e maior é de que eu sou eu essa é a da gente fica só no refrão que é pra não despertar atenção dos curiosos tá chato meu irmão até amanhã com o Mestre Tuaçuna aqui nesse mesmo bate canal aqui do Articapo as 16h30 o Mestre Tuaçuna tá chegando direto de São Paulo Axé forte abraço meu irmão Axé pra você também a gente se encontra aí em Pernambuco tô indo aí viu valeu e a todos que estão aqui nos assistindo um forte abraço nos acompanha lá e amanhã Mestre Tuaçuna aqui com todos nós Axé Axé meu irmão valeu tchau Tchau.